Sakamoto, a questão agora é como vai se dar essa iminente guerra, essa ofensiva armada, né? Tudo indica que não vai ser uma guerra convencional, vai ser uma guerra estratégica, com o Irã atingindo pontos específicos. Hoje pode ter sido uma demonstração disso, né? Foguetes que caíram perto da Embaixada dos Estados Unidos no Iraque e também da base militar do Iraque. Pode ser assim que vai funcionar esse conflito armado ali na região? É muito difícil, na verdade, estabelecer agora qualquer prognóstico do que aconteça, porque vai depender muito da resposta do próprio Irã. É claro que agora, mísseis lançados contra alvos americanos em qualquer lugar do Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm base ou têm presença, pode acontecer sem ordem direta do próprio governo iraniano, sem ordem direta de nenhum grupo religioso, de nenhuma milícia, de nenhum partido político. Pode ser apenas pessoas, cidadãos ou grupos armados locais que estejam extremamente irritados com o que aconteceu, vendo as imagens na televisão, na internet e decidam partir para a sua guerra santa particular. Agora, a verdade é que o Irã, como eu comentei, ele não tem a mínima capacidade de se equivaler ao poderio militar norte-americano. Ele não consegue entrar numa guerra tradicional contra os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos sabem que o Irã não é o Iraque, o Irã não é a Síria, o Irã não é a Palestina, o Irã não são grupos, não é a Líbia. O Irã é um país gigante, estruturado, com milhões e milhões de pessoas. E qualquer crise humanitária no Irã, o que aconteceu com a Síria vai ser brincadeira comparado com o que vai acontecer com o Irã. Se os Estados Unidos resolveram fazer um ataque direto a 52 pontos no Irã, vai deflagrar uma guerra, vai deflagrar uma crise humanitária, vai ter uma leva de pessoas em direção à Europa e a outros lugares. Então, o que acontece? Há uma possibilidade muito grande que os dois países sigam numa espécie de... Continuem nessa guerra fria, que ela vem se mantendo desde a queda do Shah, desde a década de 70. E o Irã utilizando o que ele faz sempre, utilizando procuração, utilizando o Hezbollah, que é uma milícia, partido político, organização social no Líbano, utilizando grupos palestinos, utilizando grupos iraquianos, né, para atingir alvos americanos. A pergunta que se deve fazer também é a seguinte, se os Estados Unidos vai considerar um ataque vindo do Irã, um ataque de remanifestantes yemenitas, por exemplo. Ou ele vai considerar diretamente o Irã, terão por trás disso.